Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Cursini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 2 de agosto. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a Selic, a taxa básica de juros da economia, em 6,5%. A Selic é um dos instrumentos do governo para controlar a inflação e serve de referência para os juros praticados no mercado financeiro. A expectativa é que com a manutenção da Selic, o Brasil consiga ficar próximo da meta central de inflação, que é de 4,5%. No mês de julho e também no acumulado do ano, a balança comercial brasileira está no azul, ou seja, o Brasil exportou mais produtos do que importou. O resultado atualizado da balança comercial foi divulgado pelo Ministério da Indústria, Comércio, Exterior e Serviços. O repórter Pablo Mundim acompanhou. A balança comercial brasileira registrou superávit de 34 bilhões e 160 milhões de dólares no acumulado de janeiro a julho deste ano. Ou seja, o país vendeu mais produtos do que comprou de outros países. Em relação ao mês de julho, o saldo comercial foi positivo em 4 bilhões e 227 milhões de dólares. As exportações somaram no mês passado 22 bilhões e 870 milhões de dólares. Já as importações registraram 18 bilhões e 643 milhões de dólares. No caso das exportações, aumentou a venda de produtos básicos, como miúdos de animais, petróleo em bruto, minério de cobre e farelo de soja. No mês de julho, a exportação brasileira somou 23 bilhões de dólares. A soja contribuiu para o crescimento das exportações com embarques de cerca de 10 milhões de toneladas. No ano todo, temos 56 milhões de toneladas de soja já embarcadas, com crescimento de 16%. Além disso, outros produtos, como a celulose, também tem crescido bastante e ajudado a impulsionar o crescimento das exportações brasileiras como um todo. Do lado das importações, cresceu a compra de bens de consumo, como automóveis de passeio, medicamentos e aparelhos celulares. Entre os produtos mais importados, também estão os bens intermediários, como aquisições de naftas para petroquímica e tubos flexíveis de ferro e aço, além do grupo de combustíveis e lubrificantes, como a compra de gás natural e querosene de avião. De Brasília, Pablo Mundim. Um bilhão e meio de dólares vão incrementar a pesquisa e a inovação no país. Vamos então saber sobre esse assunto com a repórter Márcia Fernandes. Ela está no Palácio do Planalto. Márcia, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Olha, esses recursos vão para a FINEP, que é uma financiadora de estudos e projetos que trabalha na implementação de ações para o desenvolvimento do país, em todo o país. E a ideia é usar esses recursos em propostas que trabalhem com a produtividade, que trabalhem com a inovação para aumentar a produtividade das empresas. O anúncio desse recurso foi feito ontem aqui no Palácio do Planalto e quem acompanhou essa cerimônia foi a repórter Gabriela Noronha. Vamos conferir. O governo federal e o Banco Interamericano de Desenvolvimento assinaram no Palácio do Planalto o primeiro contrato de empréstimo que vai destinar mais de 600 milhões de dólares para financiar pesquisas de inovação no país. Esses recursos fazem parte de uma linha de crédito de um bilhão e meio de dólares no período de seis anos, destinada à empresa brasileira de inovação e pesquisa, a FINEP. Esses recursos vêm, sobretudo, para alavancar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, uma vez que eles estão associados aos nossos projetos estratégicos. 600 milhões de dólares estão liberados para a realização dos projetos, que serão contratados a partir de editais, nas nossas áreas estratégicas. E, na medida em que esses recursos forem sendo utilizados, virá o restante que totaliza 1,5 bilhões de dólares. Nós estamos falando de recursos que se aproximam de 6 bilhões de reais. A FINEP é a principal agência pública de fomento à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A empresa implementa as políticas do governo federal de promoção do desenvolvimento de tecnologias. A ideia é melhorar a competitividade do país e estimular o crescimento da economia. Os recursos serão investidos em empresas de setores estratégicos. Nós temos projetos na área do agronegócio, inovação no agronegócio, inovação em saúde na cadeia de fármacos, inovação em tecnologia de informação. Nós temos aí o Brasil entrando com um projeto amplo, coordenado aqui pelo ministro Kassab, na área de internet das coisas, que vai transformar diversas cadeias de produtos e serviços no país. Investir em inovação, como estamos fazendo, é aproximar a atividade criadora e a produção. É fomentar soluções para os desafios de uma indústria que não cessa de transformar-se. É promover, na verdade, o crescimento e a geração de empregos e renda. Aliás, um país com peso no Brasil não pode abrir mão de projetos emblemáticos que impulsionam nossa capacidade de produzir conhecimento de ponta. Falar agora de educação, os alunos pré-selecionados para o FIES têm até amanhã para complementar a inscrição. Basta acessar a página do FIES na internet e fornecer informações como a porcentagem a ser financiada e os dados da agência bancária para receber o benefício. O FIES é dividido em diferentes modalidades e condições, de acordo com a renda familiar dos candidatos. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou no nosso próximo Boletim de Notícias ao meio-dia. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto